Com um cabocinho de sangue, nadei a vergonha na cara e bastante opinão A filha mais nova de um fazendeiro, ele namorava com boa intenção O velho cismou de impedir o romance, num gesto severo chamou a atenção Você não passa de um pé rapado, leva a minha filha, eu não dou permissão Minha filha nasceu no conforto, você não tem onde cair morto, nunca passa de um pobre pião O pobre rapaz escutava calado, igual um aluno aprendendo a lição Outro dia fugiu com a menina, os dois foram viver nos confins do sertão Ombro a ombro eles trabalhavam a noite e dormiam num velho galpão A menina dormia na cama e o cabocinho dormia no chão Foi a primeira vez na história, deu uma rolinha, teve glória, ser protegida por um gavião O cabocinho de filha é talento, enfrentando o garimpo, o trabalho cruel Só, só a procura do ouro, sem ver pela frente o azul do céu Respeitando a menina que amava, o caboclo fez um bonito papel Tão pertinho da ponte do amor, correndo de sede, você tão fiel Ele foi um gavião sem asas, com a menina dentro de casa Bem distante da lua de mel De volta pra casa do velho, disse o cabocinho sem termo e castigo Começou a filha com boa intenção, pra cumprir meu dever eu voltei como amigo Quero homem e o bicho não come, só que já nasceu pra se casar comigo Já não sou mais um pé de chinelo, posso dar pra ela o melhor dos abrigos Dois anos a luta foi dura, mas ela voltou virgem pura, do meu lado não corre o perigo O velho muito arrependido abraçou sua filha pedindo perdão Provozinho ele foi dizendo entre eu e você acabou o paredão Seu talento e moral foi a flecha que fez os bulos tombar sobre o chão Minha filha vai ser a rainha lá no seu castelo e eterna união E você já não tem uma água Foi homem até debaixo d'água Vai ser o genro do meu coração Eita, moda boa, só